O que faz falta O que faz falta é revisar a malta O que faz falta Quando nunca a noite foi dormida O que faz falta Quando a raiva nunca foi vencida O que faz falta O que faz falta é animar a malta O que faz falta O que faz falta é recordar a malta O que faz falta O que faz falta é animar a malta O que faz falta O que faz falta é recordar a malta O que faz falta Quando nunca a infância teve infância, nunca faz falta Quando sabes que vai a merdança, nunca faz falta O que faz falta é animar a malta, nunca faz falta O que faz falta é empurrar a malta, nunca faz falta O que faz falta é animar a malta, nunca faz falta O que faz falta é empurrar a malta, nunca faz falta Quando um cão te morde uma canela, nunca faz falta Quando à esquina há sempre uma cabeça, nunca faz falta O que faz falta é animar a malta, nunca faz falta O que faz falta é empurrar a malta, nunca faz falta O que faz falta é animar a malta, nunca faz falta O que faz falta é empurrar a malta, nunca faz falta Quando um homem dorme na valeta O que faz falta? Quando dizem que isto é tudo treta O que faz falta? O que faz falta é agitar a malta O que faz falta? O que faz falta é libertar a malta O que faz falta? O que faz falta é agitar a malta O que faz falta? O que faz falta é libertar a malta O que faz falta? Se o patrão não vai com duas louvas O que faz falta? Se o fascista conspira na sombra O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta O que faz falta é o que faz falta O que faz falta é o que faz falta O que faz falta é o que faz falta O que faz falta é o que faz falta Obrigado.